Olá, sejam bem-vindos ao canal Arlui no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu vou estar ensinando neste vídeo para vocês, vocês vão fazer um jogo de carrinho. É um jogo que vai utilizar poucas peças e é bem simples. Vocês vão ver. Veja só, para este jogo vocês vão precisar de um buzzer, certo? Vocês vão precisar de um LCD, certo? O LCD é 16x2, certo? Vocês vão precisar de uma protoboard, certo? Para fazer as conexões, as ligações. E também jumper e, claro, principalmente o nosso Arduino. Ok? Vamos lá para a montagem. Olá, gente. A montagem... Vocês podem observar que ele já está praticamente montado. Mas não se preocupem que esta montagem que está pronta aqui do nosso LCD 16x2, Ele vai estar uma imagem na descrição deste vídeo. É só vocês seguirem ele que vocês chegam exatamente nesta montagem. E aqui eu vou estar ensinando vocês apenas a conectarem os nossos potenciômetros e o buzzer no Arduino. E também uma ligação que fazemos... Uma conexão que fazemos do nosso potenciômetro no LCD para regular contraste. O meu potenciômetro é um pouco diferente de vocês, Mas no decorrer do vídeo vocês vão observar que não é difícil de fazer Porque eu vou falar em primeiro, segundo e terceiro terminal. Vai estar também na imagem já conectado lá os potenciômetros e o buzzer. Inclusive eu estou seguindo aqui na imagem para explicar para vocês. Vamos começar com os potenciômetros. Vocês podem observar que os potenciômetros têm dois terminais, Um desses será conectado no GND e outro no 5V, que seria o positivo. Vou falar positivo e negativo para ficar mais fácil. Então, o primeiro terminal do potenciômetro é ligado no negativo. No caso, o meu primeiro terminal, ele fica aqui. Conectei aqui, vou conectar no negativo. O terceiro terminal, ele é conectado. O meu é aqui e ele é conectado no positivo. E o terminal do meio? Bom, nesse caso, esse potenciômetro, o terminal do meio dele, Ele vai ser conectado na porta A1 do Arduino. Vocês observam aí onde vocês vão colocar. O meu A1 é aqui. Todo mundo também é, mas não dá para ver aqui no vídeo. Mas o meu A1 é ali. E ele é conectado no meio, no terminal do meio do potenciômetro, que no meu caso é ali. Ok? Não é difícil, gente. Vamos lá. O outro, a gente vai fazer o mesmo. Primeiro terminal, negativo. Ok? Escolha aqui um negativo. Segundo terminal, perdão. O terceiro terminal. É o positivo. Conectado no positivo. E o terminal do meio, que o meu é aqui. Ele vai ser conectado no terminal 3. Ok? Do LCD. Vou colocar aqui na frente. Ok? Ele é conectado no terminal 3 do nosso LCD. Por fim, nós vamos conectar o nosso buzzer. Ele tem um positivo e um negativo. O negativo meu, ele está aqui. Vou conectar ele num local que é alimentado pelo GND, o negativo. E o positivo, ele é conectado lá na porta. A10. E é conectado aqui no nosso buzzer. No positivo dele. Ok, gente? Vocês prestem atenção entre o positivo e o negativo do buzzer. Mas é isso. A montagem, ele, nessa parte que eu mostrei pra vocês, ela é simples. O único problema é mais a montagem do LCD. Mas, como eu já falei, a imagem, ela está na descrição do vídeo. Ok? Olá pessoal, antes de ir pra parte do funcionamento, eu vou ter que explicar aqui pra vocês a programação. Eu não vou entrar em detalhes porque o canal Arduino Brasil, ele vai estar ensinando a vocês algumas estruturas de condição que é usado na programação pro Arduino. É um tipo de linguagem que é aprendida geralmente em C, mas que a gente utiliza aqui pra programar a plataforma de prototipagem Arduino. Vamos lá. Aqui a gente vai começar com declarações. As declarações, primeiro nós vamos inserir aqui, incluir a biblioteca do LCD. Certo? Vamos declarar com os pinos usados no Arduino, no LCD. Certo? Vamos declarar aqui os potenciômetros, o nosso, nossa buzininha, que é o nosso buzzer. E aqui, praticamente, essa primeira parte são, são declarações. Aqui nós vamos ter que, como o joguinho é de carrinho, temos que declarar os carrinhos. Os carrinhos serão declarados aqui nessa parte que eu estou passando. Certo? E aqui embaixo continuam mais algumas declarações. Bom, vamos aqui já no final das declarações, nós vamos declarar aqui um carácter. Certo? Que é o intro, o olho pra frente. Isso vai aparecer lá no LCD pra vocês, assim que iniciarem o joguinho. E, muito cuidado também. Ok? Com uma introdução aí de dois segundos pra iniciar o jogo. Bom, aqui no Void Setup, nós vamos mexer aí com o For, algumas estruturas de condições, né? Aqui é um incremento. Certo? Aqui, nós estamos dizendo que o nosso buzzer é o pino 10, que está no nosso buzzer é um pino de saída, né? Estamos definindo aqui. E aqui nós colocamos que também estamos usando um LCD 16 por 2. Ok? Bom, aqui no nosso LCD, nós vamos colocar na primeira coluna e linha 1. Na verdade, eu vou ter que acreditar aqui. É linha 1. Porque aqui, ó. Quando está 1, é a primeira coluna e o 0 seria a primeira linha, ok? Vai imprimir o caminho à frente Esse intro 1, a gente não precisou escrever aqui Porque a gente declarou aqui em cima Que vai escrever o texto O intro 1 está bem aqui Vai imprimir o olho para frente O intro 2 é muito cuidado Vamos voltar ali Aqui no void loop É onde o jogo Ele observa o que você está fazendo Se você perdeu Se você perdeu Ele vai parar o jogo Vai pintar o nosso buzzer E vai imprimir na tela para você Haha, perdeu dor E vai mostrar os segundos que você fez Entendeu? No caso eu O meu recorde até agora foi de 36 segundos Se eu não me engano E não consegui bater ainda Aqui embaixo nós temos mais estruturas de condições Funções if E enquanto também nós tem aqui umas Essas são as estruturas de condição E vocês vão estar aprendendo no decorrer dos nossos vídeos A gente vai estar explicando essas estruturas de condições A gente vai estar parando ainda um pouquinho com os nossos projetos Para explicar para vocês Sobre essas estruturas de condição Então a programação é isso Ela não é simples Vou dizer para você que ela é um pouco complicada Até mesmo de explicar Por isso que nós vamos Estar explicando para vocês as estruturas de condição Em vídeos à parte Já foi postado um E serão postados novos vídeos ainda Ok pessoal? É isso Vamos lá para o funcionamento do nosso jogo Olá gente Está aqui o nosso jogo funcionando E eu só vou desligar E ligar aqui o Arduino Para vocês verem Está funcionando Olha aí E vamos começar a jogar Ok Ali eu perdi Isso porque eu não Girei aqui O potenciômetro Rapidamente Mas eu vou Mostrar para vocês Antes foi só uma demonstração Vou desligar mais uma vez E ligar novamente No caso vocês podem Apertar o botão reset do Arduino Que ele funciona Ok? Vamos lá jogar Esse primeiro carrinho No caso É nós Certo? O meu recorde até agora Foi de 34 segundos Sou muito ruim Nisso aqui E eu acho que Não Não perdi Quase que eu bati meu recorde Gente 33 segundos E como vocês podem observar Eu sou Um Perdedor Bom Vamos lá Para o final do vídeo E chegamos ao final De mais um vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no nosso canal Divulgue o nosso canal Seja o nosso patrocinador Curta a nossa fanpage Para você ficar mais informado O nosso twitter E o nosso instagram Nós temos já A nossa network É a Broadband TV Até Transcrição e Legendas por Quintal